E aí rapa, beleza? Aí galera, passando aqui para mostrar para vocês um pouco das nossas videoaulas Como que são essas videoaulas aí galera Para vocês verem como é um assunto muito complexo Isso aqui é simplesmente uma videoaula de uma peça Aqui galera, nas videoaulas a gente troca a ideia do funcionamento das peças Das resistências, dos problemas e da mecânica, claro né Então aí várias técnicas insanas Isso aí é para câmbio simples, câmbio top Tudo seguindo a regra do manual aí E com algumas dicas, claro, se vocês estão ligados aí Que a gente sempre tenta fazer alguma coisa para melhorar mais o desempenho da peça Se não precisar, não tem problema Então galera, para vocês entenderem aí a complexidade do nosso grupo Hoje a gente está com o grupo prata, com o grupo ouro E agora a gente vai estar voltando também com o grupo mecânico bronze galera Que é para galera aí que quer mexer na sua própria bike Que quer ganhar um pouco mais de experiência aí Ó, muito top né mano Ó, vai estar aqui na descrição Você que tiver interesse aí de aprender mais sobre mecânicas de bike Esse grupo é pago galera Isso aí é uma forma aí ó, que eu consigo aqui Me manter com mecânica para vocês aqui Trazendo mecânica para vocês É por causa do grupo mano Se não fosse o grupo mecânico de bike Eu não estaria aqui mais trazendo vídeo para vocês Então graças a Deus Os meus vídeos estão sendo publicados aqui Graças ao grupo mecânico de bike Então entra lá mano Fortalece nós Para você ter ideia O grupo mecânico prata A gente já está com mais de 120 mecânicos Olha só a quantidade de informação Mecânico de todo lugar do mundo galera De fora do Brasil Do Brasil inteiro Mecânicos avançados Mecânicos simples Só para você ter noção Da quantidade de informação que tem lá O grupo mecânico prata O grupo mecânico bronze Ele vai estar custando R$99 Você só paga uma vez para entrar no grupo E o grupo você vai ficar para sempre E além de ter também Algumas vídeo aulas específicas aí Com várias técnicas e segredos Nosso aí Para vocês Fala aí que da hora E o grupo mecânico prata R$199 Esse grupo também você só paga uma vez E sai quando quiser Esse grupo é o mais antigo É o grupo que tem mais de 120 mecânicos Só para você ter noção Da grandeza do grupo E agora a gente vai estar iniciando aí O grupo mecânico ouro mano Olha que da hora O grupo mecânico ouro Ele vai ser muito mais completo galera Ele será realmente Ele será realmente Um curso online Nesse curso aí Você vai ter certificado De participação Você vai ter contrato de um ano Você vai ter site por um ano Você vai ter vídeo aulas Mais de 9 módulos Tudo sobre mecânica da bike Olha que da hora E também grupo do WhatsApp Legal né mano Então galera Quem quiser ganhar mais experiência E quiser ganhar mais conhecimento Chama eu aí no WhatsApp Tamo junto Fortalece o canal aí Nos compartilhamentos Uma dica aqui Mas daquele jeito né mano Pô preciso Me manter também né galera Senão não tem como mano Demorou Tamo junto hein Ó Sucesso pra você Sucesso pra mim Faz mó cota aí Que estamos compartilhando Nosso conhecimento com você Então de graça Tem mais de 100 mecânicas 100% da mecânica da bike Demorou rapa Tamo junto hein